Bola seria para o Nilmar, ele dividiu, não houve nada! GOOOOOOOL! Nilmar para o Internacional! Ben Souza, perto da direita, jogo no ângulo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Souza, para o Grêmio! É pelo lado direito, a bola vem aberta, subiu a defesa, falhou o Everton, no toque! GOOOOOOOL! 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 Maxi Lampes! Para o Grêmio!